Situação de segurança e eleição presidencial segundo a volta e a Einaru-Lauro-Hakmatek. Informação em Ratoros e Comandante Polícia Municipal de Einaru, Superintendente Justinho Menezes, Bairta Teli, Rafaem participa apuramento ICUS e Aestai Einaru-Katak durante deslocação material sensitivo no laço sensitivo do apuramento remata. Situação de segurança e a município Einaru-Lauro-Diak no controlado. Atualiza com a nova situação geral e a município Einaru-Lauro-Lauro-Hakmatek, a rua e deslocação material sensitivo, forças policiais e brigadista oficial do CNE, polistapsira para o centro de votação, a eleição, a contagem apurada no centro de votação, deslocação de Vila Fale, a município de 6 km, dia 19 de abril, começa a rua a município de Itucalan, descansa 1 hora, depois, dia 20 de abril 2022, começa a rua a município de Itucalan, e deslocação de 1 hora, das horas timor-leste, a situação controlada. Superintendente Justinho Menezes, Rússio Comunidade, a tu mantém na falta em situação hakmatek. A Rússio, a Itabou-Sirahout, a tu mantém na rua. Na verdade, o município tem problemas de rua, e estamos a carcá-lo. Enquanto a minha cara aproveita a situação, nem a segurança, nem a segurança, a tolera. Segurança sem serviço operacional especial, sem a prevenção, ainda que rigurosa. Se usa força para o grupo Sirene, a cara que estraga a estabilidade. A fericata Cainaro tem que cair, metem, e tem a lema, que é a cara que Roma, dame, Roma, da domina. Entretanto, o Comando de Polícia Municipal de Inaro se la tolera ato criminal, neve acontece. Rússia Inaro, Bastenoronha, Baer Tateli.